Você atualizou o Shadow Player, o NVIDIA, o KORS? Você sabe que ele tem uma atualização específica para o COD, né? Pois é, eu baixei o último Drive e quando saiu o COD, né? Ah, eu tava usando sempre esse que tava escravo. Aí nesse aí que bugou mesmo. Aí bugou depois dessa atualização. Caralho, o maluco deu o maior grito, mano! Que isso? Retardado! Caralho, o maluco deu o maior grito, mano! Que isso? Caralho, o moleque deu o maior grito e tudo negativo. Caralho, o que esse jogo deu? Caralho, a guarda do jogo. Caralho, a guarda do jogo e tudo negativo. Foi você que eu acabei de matar não né? Tinha dois aqui, o maluco tacou uma granada no cara e correu, não entendi, o cara tacou uma granada no maluco, vazou, correu. E eu me auto-reanimei, tá ligado, saí fora, bateu porque tava dentro da casa e o outro sei lá o que aconteceu. Olha os caras que ele tá com a granada no início ali, aí não é velho. Não, não, deixa o pai quieto. Se vocês não conseguem fugir, eu consigo. Olha o tanto de carro aqui. Olha o maluco dentro da casinha. Olha o outro aqui também, ó. Ai, minha Maria. Vou te falar, tem gente dentro dessas casas aqui, não é brincadeira não. Olha o maluco. Tá se aproximando. Nossa, com vontade de tacar uma granada nesse cara, velho. Olha o cara, eu caí. Ah, puta, tinha uma mina. Não, o cara pôs uma mina, velho. Eu não acredito nisso. Eu morri por causa da mina, velho. Ah, mas eu tenho o Gulag ainda, né? Pode crer. Vou voltar, filha da mãe, vou voltar. Você tá achando que eu sou frio com a merda? Será que tem uma arma aqui? Olha o cara aqui. Olha o cara aqui. Nossa, como é esse cara? Nossa. Eu batei o cara de pistola. Marcando nova zona segura. Ah, batei o outro. Ah, só o jogo me mandou pro canto. Ah. Aqui é reflexo, filho. Olha esses caras, mano. E os caras não tem plaquinha, não tem nada. Agora eu vou buscar aquele cara lá, mano. Ó. Au. Pô, meio de longe. Muito longe. Agora esse maluco vai ficar me marcando, velho. E o foda é que esses caras aqui, eles não tem nada. Eles estão se aproximando. Ó. Corre. Corre. Ué, tem dois caras juntos ali, é? Tá se movendo. Cinco permanentes. Atenção. Pode vir, fi. Ele mesmo. Ué, por que não tá aparecendo meu radar? Caralho. 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 Esse cara não... O cara não tem nada, velho. Caralho. 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 Nossa senhora. Mero. Desestala o jogo, velho. Desestala o jogo, e volta. Eu posso até morrer agora que não dá nada, tá ligado? Mano, eu posso até morrer agora que não vai dar nada pra mim. Sem plaqueta, Vortex. O que você acha? Qual a chance? Para aqui em cima aqui, ó. Deitado. Por que houve? Tu faz o que? Um maluco mirando de sniper em mim, mano. E ele... Ah, eu gravei. Ah, tô sem plaqueta. Sim. O maluco já desceu, véi. Vou botar atrás dessa árvore aqui. Ah, morri. Ah, tá safe, mano. Nossa, ainda tinha 5 nessa safe. Como assim, velho? Não, eu vou assistir. Eu vou assistir, irmão. Ah, não. Fiquei em segundo. Ué, não entendi. Ah, era um x1 com o cara, mano. Eu tava sem plaqueta, velho. Eu vou considerar isso como uma vitória, porque não tem como. Eu tava sem plaqueta nenhuma, mano. O nome do maluco é Covid João. Meu Deus. Ah, não tem como, mano. Mike terrorista. Eu queria ver o tanto de que o que esse maluco fez, mano. Ah, eu tava sem plaqueta nenhuma. Não tinha nem como trocar. Boa, boa, boa. Boa, boa. Obrigado.